Acabo de ser informado que o Centro de Formação Paulo Freire de Caruaru pode vir a ser destruído por uma medida discricionária do INCRA. Eu, como professor da Universidade de Coimbra, que ao longo dos anos alimentou a cooperação com o Centro de Formação Paulo Freire, um grande centro de educação popular, não posso deixar de manifestar o meu repúdio e realmente incitar a todos os democratas de Pernambuco e do Brasil para que se mobilizem contra este ato de destruição da educação. É basicamente um atentado contra a educação. Nós temos vindo a lutar ao longo destes últimos tempos para uma maior articulação entre a Universidade e os movimentos sociais. E nos nossos países, nomeadamente no Brasil, os agricultores familiares e tantos outros ficaram fora da educação, digamos, superior. E é por isso que uma ação de extensão da Universidade com os Centros de Formação foi sempre por nós considerada preciosa. Não apenas para os universitários ensinarem os agricultores, mas também para aprenderem com os agricultores. Chamamos a isso a Ecologia dos Saberes. Tem-se feito iniciativas notáveis no Centro de Formação Paulo Freire, exatamente neste sentido, de aprendizagem, de co-aprendizagem de académicos e não académicos, no fundo para melhorar a convivência democrática e aprofundar o conhecimento das nossas sociedades. O ato do INCRA não tem qualquer qualificação possível. Não se pode destruir um centro de formação sobre nenhum pretexto. Nós precisamos é de construir. Distribuição está o Brasil farto. Nestes últimos meses, realmente, o que tem havido é a distribuição. Distribuição na educação, na justiça, distribuição no sistema de saúde, distribuição nas políticas sociais. O Brasil não precisa de mais distribuição. Precisa de construção. O Centro de Formação é um centro notável de formação, de educação popular, de articulação de conhecimentos. Nós próprios temos uma ação programada muito proximamente para ter realizada no centro. É uma cooperação entre a Universidade de Coimbra, o Centro de Estudos Sociais, o Centro de Formação Paulo Freire e também as Universidades de Pernambuco. E, obviamente, estamos decididos que é lá que o temos que fazer. E, se arrasarem, nós encontraremos simbolicamente um lugar onde vamos manter a chama, o símbolo de tudo aquilo que representa o centro Paulo Freire. Podem fisicamente destruir, certamente não vão fazer porque os pernambucanos e as pernambucanas vão se revoltar contra isso e vão resistir. Mas, se o fizessem, nós continuaríamos a ter outro centro de formação e o centro de formação Paulo Freire continua nas nossas cabeças, na nossa atividade, nos nossos projetos de educação e, em qualquer lugar, nós teremos centros de Paulo Freire. É uma ideia. Eles podem destruir instalações, não podem destruir uma ideia e, portanto, nós vamos, obviamente, resistir a que destruam as próprias infraestruturas, porque, assim, obviamente, alimentarmos melhor a nossa ideia. Não pensem a eles que há uma vitória. É um ato de distribuição arbitrário contra a educação e a revolta de todos os democratas e todos os educadores não pode ser a mais viamente. Tem que ser o mais viamente possível. Um abraço solidário a todos e a todas que vão nestes dias lutar pela preservação do centro de formação Paulo Freire. Um abraço.